O que vocês acham? Vamos jogar de Nadia Houston hoje. Muita gente pede pra jogar de Nadia Houston, né? Vamos jogar de Nadia Houston hoje então. Nadia Houston Beleza? Quer que eu mande mensagem desse pro Dark. Ah, relaxa, o Dark daqui a pouco aparece aí. Só nesse combinho, ó. Isso que é foda, velho. Não, não, não. Não, não, não. Isso que é foda, velho. Isso que quebra. Não posso errar essas bagunhas assim, né? Ah, não. Não, não. Não, não. Controla, controla, controla Meu Deus do Céu A pontuação foi essa Nossa, mas não podia cair Não Que merda, velho Tava mó bem, mano 91, dá pra tentar, hein Tentar mais uma, então Tem uma mariposa aqui, socorro Sai, mariposa Sai fora Matei, spa Não matei ainda, não matei Ela vai morrer Sai, desgraça Vai voar em mim, não Matei Matei a mariposa Mano, sabe o que é foda? Se eu tivesse com o meu personagem, eu teria passado, acho Não é carro não, mano É verdade Se eu tivesse com o meu personagem, eu teria passado já Porque ele tem mais equilíbrio, mais velocidade e mais tudo, tá ligado? Porque já tá evoluído O Nigel, o Nigel tá tipo Acabação no game aqui, tá ligado? O Nigel tá tipo Aprendendo a andar, tá ligado? Aqui no game, praticamente A gente não tem, não tem pique pra campeonato aqui nesse game ainda Nossa, dei 15 mil por ter feito isso Foi um erro de transmissão, um erro de controle que deu certo Nossa, fiz um combo cagado aqui Não, mano Deixa eu ver, ó O Nigel não deu certo Fica vendo com o meu personagem que eu vou passar Como ele já tá evoluído Os pontes aqui, deixa eu ver Dá pra mudar a calça O que tem de calça não com ele aqui? Nem vi Ah, calça preta, legal Desafios Coelho Vai, ganhei um cheio pro coelho Mas agora é só da rua, tá ligado? Aqui não, né? Bora Agora vai Vamos lá O meu personagem é capaz que eu consegui ganhar Vamos ver Vou fazer assim, ó Vou começar assim, ó A manual Para continuar a pontuação Controla o manual Desliza um pouquinho Vem pro manual de novo Desliza de novo Desliza de novo Cai no manual E finaliza com Ah, era Nossa, agora sim, mano Agora eu gostei dessa pontuação, hein? Hum, aí eu ramelei caindo assim, mano Não podia ter caído assim Aí, ó Agora eu tomo bem, mano Essa é a realidade Agora eu tomo bem Hum, ramelei ramelei, ramelei, calma aí Tente recuperar Já que eu tomo bem pra caramba, né, mano? Não vou desistir do último combo, hein? Aí, ó Nossa, agora Enregaçamos de ponto, ó 95, mano Isso aí é louco Holy freaking Olha o que chegou aqui, ó O rodízio chegou como aqui, ó Rapaziada, ó Oh my god Bonito, hein Bonito, hein Muito bonito, hein Que baguio gostoso, velho Agora é a hora de brilhar muito No Corinthians Nossa, mano Busquei Ramelei, ramelei Aqui é o lugar do combo, ó Confia Quando acerta, né? Quando não acerta não é muito bom, não Hum Mano, ó Isso aqui é meu ruim, ó Fiz uma pontuação boa Aí eu ramelo nas outras voltas, velho Aí não consegue passar por causa disso Como que não... Mano, como que o bagulho não deu Me fala como que não... É, tem que dar esse combo assim, ó Não, mano Ah, mano Eu sou muito azarado, velho Eu sou muito azarado, mano Na moral Sou muito azarado, mano Olha isso, mano Olha a pontuação que eu vou ganhar nessa merda Vou cooperar no Timarinha agora Nossa, vou tirar zero nisso aqui, mano Nossa, caí lá pra... Mano Mano, aonde que é uma chance agora, velho Mano, como assim, mano? Tipo, cair pra deslizar e dar manual, velho Não acredito Capricha ali, não capricha Mano, como assim não tá caindo... Mano Não, não, não Para, 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 para Não, velho Não é possível, mano Uhum Tô comendo ainda É que eu fiz muito ponto na primeira E agora tô ramelando na segunda O que eu fiz? Mano, acho que eu ganhei, hein Tirei 91 agora, mais ou menos A pontuação Ah, ganhei Ufa Deu certo, mano Obrigado pelo follow aí, ô Neone Banana Muito obrigado pelo follow aí Acabou de deixar o followzinho aí Obrigado Nossa, mano Conseguimos, velho Mano, ramelhei na segunda volta Cês viram Quase que deu ruim, mano Sorte que a primeira volta foi muito ponto, mano Quebrou aqui Padrão Gigante Miniatura O que é isso aqui, gigante Olha, dá pra deixar perto Igual a X3, mano Ah, não Eu tô gigante, velho Meu Deus do céu Que negócio é esse, velho Eu virei um gigante É, zoeira Porque eu acho que eu finalizei O Tony Hawk 1 Nossa, sou um cara gigante, mano Que estranho, parece Tão andando numa pitinha de fingerboard Parece Um dedo Nossa, velho Que bagulho estranho, velho Olha o tamanho Você é louco, velho Que bagulho de doido, velho Olha lá Tá mó pequeno os obstáculos Mas só que dá pra andar normal, velho Que doideira Que bagulho de louco do caramba Miniatura Miniatura É Aí sim Nossa Nossa, que doideira Mano, que zoado, velho Não dá pra ver nada que tá acontecendo Mano Mano Eu não tô vendo nada Vou cair no ralo aqui Meu Deus do céu Olha isso Parece uma formiguinha Que doideira, velho Nossa, que loucura, velho Olha lá Nossa, não dá pra ver nada, mano Os caras eram meio loucos Olha o barulhinho Barulhinho É tipo de formiguinha Que bagulho louco, mano Porra, por que não tá completando o especial? Ele é pequeno por isso? Ou é por quando o Sino vê a saída? Não tô conseguindo ver a saída Mano, que estranho, velho Jogar com ele pequeno Nossa, beleza Perdi todos os pontos Beleza Quero acertar o especial, pelo menos Não consigo acertar o especial, né Nossa, não dá pra usar o especial, mano Não consigo Moisés Não consegue, né Mano, que estranho Jogar com ele pequeno assim, velho Muito esquisito, mano Mas é isso, rapaziada Tamo bem Tamo bem por hoje Tony Hawk Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti